O Nelson me pediu para falar um pouco dessa guitarra. Essa guitarra é fabricada em Brasília, Luthier Achilles. Eu tenho 14 anos, ela é feita de embuia. E é um instrumento que eu adoro, porque dá essa coisa, dá um pouco da guitarra acústica, um pouco do som da guitarra acústica, mas ao mesmo tempo com um sustain. Tem um certo sustain para esses efeitos que eu toco na guitarra. Com relação ao encordoamento que eu uso aqui, eu uso cordas Ernie Ball. E o encordoamento todo é 011, exceto a primeira corda que é 012. Esse é o setup aqui das cordas.